Joga a mão lá em cima, todo mundo diga comigo Ei, nunca foi sorte, sempre foi Deus Vamos balançar a estrutura do evangelho familiar ao meu comando O deserto tive que passar, muita luta tive que enfrentar Muitas portas fecharam pra mim, mas eu não desisti Aprendi a ter fé e esperar, que minha hora iria chegar Meu Deus do coração, eu não desisto não Fui criado lá no interior, tudo que eu tenho, meu pai me ensinou Me mostrou o caminho a trilhar Hoje alguém olha e pode dizer, que a sorte sempre me escolheu Mas eu te digo, e o caralho mais bonito do Brasil diz Bota no peito, grita pinhão Nunca foi sorte Bota no peito, grita pinhão O menino Nunca foi sorte, sempre foi Deus Bota no peito, grita pinhão O menino Porque nunca foi sorte, sempre foi Deus Bata o pé e grita bem alto, o menino venceu Nunca foi sorte, ele me escolheu Ele me escolheu Joga a mão Belém, joga a mão Belém Vai, vai Tudo é perto, tive que passar Muita luta, tive que enfrentar Muitas portas fecharam pra mim Mas eu não desisti Aprendi, tenta esperar Que minha hora iria chegar Meu Deus do coração, eu não desisto não Fui criado lá em Jacudá Tudo que eu tenho, meu pai me ensinou Me mostrou o caminho a trilhar E sempre a Deus honrar Hoje eu vim ali para dizer Que a sorte sempre me escolheu Mas eu te digo Que eu não me fico Bata no pé e grita bem alto O menino venceu Nunca foi sorte Bata no pé e grita bem alto Nunca foi sorte Bata no pé e grita bem alto O menino venceu Nunca foi sorte Bata no pé e grita bem alto O menino venceu Nunca foi sorte Ele venceu Ele me escolheu Ele me escolheu Só quem tá feliz Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão Uhul Faz barulho, galera Faz barulho, galera Ele me escolheu Ele me escolheu Ele me escolheu Ele me escolheu Bata no pé e grita bem alto Bata no pé e grita bem alto O menino venceu Nunca foi sorte Bata no pé e grita bem alto Nunca foi sorte Bata no pé e grita bem alto Bata no pé e grita bem alto